A meu e vosso este fado Destino que nos amar Por mais que seja negado Às cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemido Numa guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Foi de vós que recebi E parceria ternura Se eu me deixar sem balar Era maior a amargura Menos triste O meu cantar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Foi de vós que a recebi O meu cantar A amargura É o pão Obrigado.